Salve galera, Douglas Paletinaria com mais um vídeo aqui para o canal de Days After. Galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Hoje a gente vai fazer este mapa aqui, cara, esse mapa tá incrível mesmo, tá? Vou mostrar para vocês aqui como que faz para você conseguir as peças aí para estar montando o carro, certo? Aqui é o segredo e mano, este mapa não é difícil, certo? Você precisa de umas estratégias bem loucas aqui. Então vamos fugir para este local. E é o seguinte, tá galera? Eu estou trazendo estes itens aqui, ó, as facas de arremesso tipo level 1 mesmo, uma pistolinha aqui já meio usada, carne, água, cano e umas roupas básicas, tá galera? Vou mostrar para vocês aqui o caminho que eu estou fazendo para poder estar fazendo as missões. Você tem que ter bastante paciência e estratégia para os Raiders ali não te atacarem, beleza galera? Então vamos lá. Beleza galera, chegando aqui no mapa aqui, tá? Você já se agacha o... Opa! O nosso lugar é naquele pontinho que está lá, tá? Tem que tomar cuidado com estes Raiders aqui, ó, que eles se mexem, tá galera? Eles mudam a posição, falei? Agora vamos fazer o seguinte, este daqui eu já vou fazer a eliminação dele, tá? Deixa eu colocar essa arma branca aqui, dá para a gente fazer a eliminação dele de arma branca, tá? Ele está com cano também, ó. Beleza? Já era, bem facilmente. Sucesso, já conseguimos aqui um combustível. Eu vou ficar sempre com esta daqui na mão, de arremesso, tá galera? Toma cuidado com aquele ali, ó. Pode ver que ele vem até aqui, tá? Toma cuidado com ele. Estes daqui eu vou fazer a eliminação, tá galera? Eu gosto da faca de arremesso. Aí dá para você chamar um por vez, tá vendo? Olha o carinha lá, ó. Cuidado com ele, tá? Dá para fazer a eliminação dele, né? Mas é melhor evitar. Deixa eu colocar aqui essa arma aqui agora de novo. Vamos ver esse aqui. E esse aqui a gente bate nele, atrai ele para cá, ó. Beleza? Prontinho. Vamos esperar o outro retornar ali. Vamos ver se ele vai voltar. Que ele faz um percurso bem louco, tá? Vamos lá. Olha lá ele voltando, beleza? Precisa fazer a eliminação dele não, tá? Se você quiser, você pode fazer, mas... Eu vou mostrar aqui como fazer. Tipo, para iniciantes, né? Que nem a gente, tá? Várias dicas interessantes. Agora, na descrição aí, vai ter o link da playlist completa, tá? Para você poder estar... Opa! Vendo todos os capítulos aí até agora. Extremamente importante. Deixa eu usar esse daqui, que ele tem um dano maior, né? Você está acompanhando desde o início aí, beleza? Vamos fazer a eliminação dele. Ele já está armado, tá vendo, ó? Mas tranquilo. Já era. Nossa, frotinha. Ali o lobo. O lobo, eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar essa outra arma aqui. Sempre, mano, na calma, tá, galera? Não precisa ter pressa. Na calma mesmo. Que é o segredo do sucesso. Certo? A gente sempre vai agachado, tá? Esse Raider aqui... Eu vou fazer o seguinte. Eu já vou chamar ele, tá, galera? Olha lá, ele foi para... Nossa, porque eu falei que ia chamar. Ele entrou. Ele entrou. Porque eu não vou fazer a eliminação desse outro ali. Aquele Raider ali vai atrapalhar a gente, tá? Ó, já chegamos aqui. Já cumprimos a primeira... A primeira tarefa. Que é chegar até essa parte. Então, ele chegou até essa parte. Você viu que tem um monte de Raider para tudo, qualquer lado. Se você for por outro caminho... É... Você vai se deparar com muitos inimigos. Se você for por esse caminho aqui que eu fiz... Você vai chegar de boa. Entendeu? Então, já conseguimos aí... Fazer essa primeira etapa. Agora que começa a ficar overpower, tá? Essa parte aqui de baixo... É a mais difícil, digamos assim, tá? Tem essas estratégias que eu estou mostrando aqui para vocês, tá? Mas é a parte, assim, digamos, mais chatinha. Lá a parte de cima já é mais fácil. Bem mais fácil. Ó, deixa o inimigo ali. Depois a gente vai para lá, tá? Vamos para essa parte aqui. Deixa eu tomar água aqui. Aguinha para molhar as palavras, tá? Tão bastante água. Ó, beleza. Já tem... Opa, virou para... Ó, tem que fazer a eliminação daquele ali. Vamos ver se a gente consegue chamar só ele. Ó lá, chamou os dois. Chamou os dois. Mas não tem problema. Ó, não, não, não. Tem problema sim. Corre. Deixa ele sumir. Tá? Se esconde aqui, ó. Ele se retorna. Então, ó. Tente atacar o inimigo... Quando ele estiver sozinho, tá, galera? Se ele estiver acompanhado com outro... Muito próximo dele... Você não pode, porque senão acontece isso. Entendeu? Nesse aqui, agora eu vou fazer a eliminação dele. Deixa eu comer uma coisa aqui antes. Aqui. Beleza. Ó, esse aqui agora ele vai vir sozinho. Tá vendo, ó? Ó, deixa eu atrair ele para cá. Beleza? Ó. Beleza. Vamos usar uma atadura aqui. Essa parte do Ciders é a mais chatinha, tá? Você tem que tomar cuidado. Pronto. Aquele ali é aquele... É... Que estava junto com o outro ali. Ele já não vai me atrapalhar ao entrar lá, tá? Ah, já não vai mais me atrapalhar. Agora vamos ver como é que está aqui. Opa. O inimigo, ele parece que ele está aqui fora, ó. Ou são dois. Vamos ver. Aqui. Eles estão juntos, tá, galera? Então a gente espera. Eles... Eles desajuntar. Desajuntar. Ele também tem dois. Vamos esperar então, tá, galera? Você pode ficar aqui no cantinho. Eles sempre... Eles se afastam. Ou você pode atacar ele, tá, galera? E sair correndo que nem eu fiz. Mas aí você vai tomar tiro dos dois, né, ó. Ele tem um alcance longo. Vamos lá para o outro local. Para ver se a gente consegue passar por lá melhor do que aqui. Deixa eu comer uma carne aqui. E sempre tomando cuidado que esses carinhas se movem, tá? Olha lá. Que nem o lobo ele está ali dentro, ó. Pronto. Entramos. O lobo daqui a pouco ele vai entrar aqui, tá, galera? Tem que tomar cuidado. Vamos lá fazer a eliminação do Raider veterano, ó. Beleza. Sucesso. Beleza. Vou comer aqui uma... Essa carne eu trouxe para usar lá dentro, tá? Mas vou... Acabei perdendo bastante energia. Tem um baú ali que a gente já pode estar pegando. Aquele ali a gente pode estar ignorando ele, tá, galera? Agora a gente tem que esperar eles se mexerem, tá? Eu vou ficar esperando aqueles se mexerem. É, galera. Eles não estão se mexendo, tá? Eu vou tentar atrair um deles aqui. Vim que aquele ali vai me ver, né? Vamos ver se eu consigo... Estar atacando esse daqui, tá, galera? Sem os outros me ver. Qualquer coisa a gente corre. Ah, me viram. Beleza, mas não tem problema. É só fazer esse procedimento aqui, tá, ó. Eles já ficaram perdidos. Ah, eles vão rejeitar a posição. Maluco insano isso aqui, tá? Olha lá, ó. Que legal, galera. Ah, que legal, mano. Perfeito. Fizemos a eliminação dele. Agora, toma cuidado que essa parte aqui é a mais chatinha, tá, galera? Que nem eu falei pra vocês. Mas é tranquilo. É só ir na pura calma. Agora vamos... Fazer a eliminação desse outro aqui, ó. Vim pra cá. Beleza, só ele, viu? Certo. Vamos agachar. Come o barato. Agora vamos naquele outro ali de cima, ó. Esse aqui de cima é tranquilo, tá, galera? Beleza. Vamos fazer a eliminação dele no taco, ó. Beleza. E agora a gente ativa isso aqui. Sucesso, tá, galera? Nossa. Deixa eu colocar isso aqui. Opa. Eu falo pra vocês ficarem tranquilos, mas gravando aqui, mano... O barato é louco. Dá pra você pegar aquela caixa ali, tá? Mas... Opa. Agora o lobo, ele tá ali. Vamos arriscar pegar essa caixa. Se o lobo entrar, a gente mata ele. Beleza. Essas caixas também vêm interessantes, tá, galera? Mas você pode fazer o procedimento ali. Será que se eu... Eu perdi pra aquela caixa. Vamos cumprir os objetivos primeiro. Deixa eu ver se eu consigo passar por aqui. Eles não se mexeram, tá, galera? Coisa boa. Ui, caramba. Tá logo uma ali embaixo. Beleza. Conseguimos passar. Agora vamos aqui. Pronto. Vamos pra parte aqui. Beleza. Eles ainda estão juntos, tá, galera? O que eu vou fazer? Ó. Beleza. Pronto. Agora o Raider de Elite ali. Deixa eu ver se ele vai vir correr atrás de mim. Ai, caramba. Correu. Beleza. Eu vou atrair ele pra cá. Caramba. Pronto. 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 Não criamos pânico. Beleza. Deixa ele resetar a posição, tá, galera? Pronto. Agora vamos voltar. Olha lá ele voltando, beleza? Bem na manha do gato mesmo. Pra vocês verem que o barato... Não é fácil, não. Eu acho que eu vou fazer a eliminação dele, tá? Ele se mexe, mas ele tá bem de frente pro baú. Aí, perfeito. Vamos ver como é que é esses inimigos que estão aqui. Tem dois, tá? Tem dois. Nem vou fazer a eliminação deles ali, tá, galera? O que eu vou fazer? Pra resetar a posição... Daquele Raider ali. Se eu não precisar matar ele... Eu vou fazer o teste aqui de fechar... E abrir o jogo de novo, tá? Pra ver se ele vai resetar a posição. Eu vou fechar e vou abrir o jogo aqui e já volto com vocês. Beleza. Então fechei e abri o jogo aqui. Parece que ele resetou a posição, tá? Vou tentar aqui agora comer mais alguma coisa. Deixa eu ver se isso daqui continua aqui. Continua. Certo. É o seguinte. Tomara que ele não se mexa. Não se mexa. Ó. Vamos tentar por trás dele. Você pode ver que ele tava bem de frente, né? Ó. Vamos tentar por trás dele. Se ele ver a gente... Galera, eu vou até colocar essa pistolinha aqui. Se ele ver a gente... Tira nele. Não viu. Perfeito. Muito bom. Fazer o seguinte, mano. Eu vou deixar isso aqui. Não dá pra deixar. Excluir. Vem que inventário vazio aqui, tá? Pra não dar erro. Se abaixa. E vai embora. Vai embora. Vai embora. Sucesso, galera. Sucesso. Sucesso. Você viu? Fechei o jogo. Só fechar o jogo. Fechei o jogo. E abrir ele de novo, tá? Vamos lá. Agora a gente vai abrir a... Se infiltrar mesmo dentro do lixão. Tomando cuidado que tem um inimigo bem ali também, tá? Vamos colocar aqui. Certo. Beleza. Ah, isso é bizarro. Vai ver o que vocês vão ter. Tô falando com uma pancada, mano. Beleza, galera? Então, esse é o segredo, tá? Extremamente importante, galera. Esse início aqui, tá? Agora começa... Por incrível que pareça, agora começa a ficar fácil, tá? A única parte que é difícil, né? É o boss, que é o lixeiro. Mas o boss aí, o barato é insano mesmo, tá, galera? Então, ó. A gente entrou aqui no lixão. Muito bom mesmo, ó. Agora que a gente vai começar... Agora que começa a ficar legal aqui a coisa, tá? Porque os invasores ficaram lá pra trás. Se você quiser voltar, pegar baú... Aí você... Aí você sabe o que quer. Olha que eu vou... Esses aqui dá pra gente fazer a eliminação dele no taco, tá, galera? Opa, deixa eu até trocar aqui. Só esse sujo... É, esses sujos aqui, ó. Que não é bom, tá? E esses zumbis... Ó lá, eles causam sede, mano. Por isso que eu já trouxe até... Água... Ih, me acertou. Por isso que eu trouxe até água aqui, tá? Eles causam sede. Cadê minha água? Beleza? Coloca aqui. Cura. Põe pra cá. Comida tá de boa por enquanto. Aí eles vão dropar tipo um chocolate. Chocolate! Beleza? Isso daqui... Depois a gente pega essas coisas, tá? A gente pode tá retornando aqui no mapa. E tá farmando o que ficar. Aí tá vendo? Esses chocolates aqui, ó. Vou fazer o seguinte. Eu vou deixar... Isso daqui me inventar daqui a pouco. Vai... Vai desvaziar, mano. Porque essas... Essas faquinhas aqui, cara... É rápido. Deixa eu ver se eu consigo fazer a eliminação do Yuri. Aqui sim. Beleza. Muito bom. Fazer a eliminação de todos? Perfeito. Aqui, agora a gente vai colocar essa faca aqui de arremesso, tá? Peraí que essa daqui ela vai quebrar. Aí, ó. Simon contaminante. Só ir pra trás, ó. Opa. Ah, não, 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 não. Ah, não me acertou, não. Não me causa. Contaminação. Perfeito. A gente nem precisa encher a vida por agora. Mas deixa eu comer aqui um barato. Beleza. Esse chocolate também serve pra gente poder estar comendo, né? Mas... Mas é interessante estar trocando ele. Tog-tog-tog. Jorge. Vamos atacar a faca nele. Pronto. Já era. Vamos ver como é que tá aqui. Esses zumbis aqui que eles não causam... Infecção. Dá pra gente fazer a eliminação dele normal assim, tá? Só aqueles ali que causa... Opa. Esse aqui ele causa também, tá? Vamos fazer a eliminação dele. Game over. Agora vamos atrair aquele outro ali, ó. Perfeito. Só veio ele. Ai, me pegou. Cuidado, tá, galera? Você vê que não dá. Só tira uma. Perfeito. Agora vamos voltar. Deixa eu ver. Opa. Essas coisas aqui daqui depois a gente pega, né? Dá pra pegar a gente pega, mas o inventário já já é desvazia. Agora esse daqui a gente vai normal. Opa. Beleza? Tá bom. Beleza? Beleza? Opa. Trocou pra faca. O sujinho ali, ó. Deixa eu até colocar um barato aqui A última vez que eu vim aqui eu meio que Fuguei esse trem aqui, tá galera? Beleza, ó A gente chega até aqui E agora, recompensa A gente tem que trocar o KaiShort ali com o Murdock Isso que é o da hora, tá galera? Vou mostrar pra vocês Eu tô com um monte de barras de chocolate Ah não, aqui eles não... Eu tô confundindo com supermercado, tá? Tô se confundindo com supermercado Que veio um monte de... De zumbi, mano Eu já dei spoiler já do supermercado Mas já tem vídeo no canal dentro do supermercado Só vou atualizar mesmo porque eu fiz em live Simon Esses aqui que não tem... Ficção Já era Beleza Vou colocar esse aqui agora de novo Galera, você tá curtindo a gameplay? Você tá achando legal, mano? Já deixa o likezão aí que me ajuda bastante, tá? Fortalecer o canal aí sempre Boa Tem as opções de membros aí também, tá? Sabe, galera? Bem legal Opa Esses aqui... Deixa eu ver se são sujos Não, não é não Então eu vou fazer a eliminação dos dois aqui com o cano, tá? Opa Perfeito Mano, vamos abrir esses baús aqui pra ver se a gente encontra alguma coisa Aí, sucesso Deixa eu comer essas coisas aqui Ou tanto de item que a gente consegue Mano, eu vou ter que voltar na base Vamos abrir aquele outro baú ali Ou tanto Deixa eu ver se eu já consigo pegar algumas coisas aqui Ó, eles dropam esse chocolate A gente precisa de 20 Pra tá trocando ali com o Murdock, tá? Vou só fazer a eliminação desses inimigos aqui Que aí libera o inventário, né? Ó, consegui um chocolate aqui Extremamente importante, mano Eu tô com... Ai, caramba Eu tô com umas 80 barras de chocolate na base, cara Ui, ui, ui Corre, 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 corre Eu não tô com 80 Eu tô quase Ó, deixa eu quebrar esse aqui Esse aqui vem pra cá Perfeito Mas ele me viu, mano Não tem problema não Foi até bom Certo Opa Ah, não bate não Caramba, mano Não vi, mano Beleza Já era Já liberou um pouco mais o inventário aqui E se aquele não é sujo Aquele é George Pronto Já era Já me causou sede também Esse inimigo aqui Pronto Coloca pra cá Aquele outro ali Eu vou fazer Mano Eu vou usar esse daqui Que ele já tá quase gastando Mesmo ele sendo mais forte Tá, cara Vou gastar com ele Perfeito Tomar aquela agulha aqui Eu acordei cedo, mano Tô esperando que as peças do PC chegar Eu acordei cedão Já pra gravar esse vídeo aqui, tá? Opa Beleza Sucesso Olha os itens aqui, galera Que a gente tá conseguindo esse local, hein? Agora a gente vai Ó Dá pra gente sair E falar com o Murdock O Murdock A gente vai na parte de cima Vamos fazer a eliminação Dos zumbis aqui primeiro, tá? Vamos eliminar tudo Depois a gente só vem Só recolhendo os itens, tá? Ui Nossa Sai, sai, sai Coi, coi, coi Coi, coi, coi Vou usar uma atadura aqui Bom que minha radiação lá também se cura Agora vocês vão ver Por que eu trouxe Tanto dessas facas aqui, tá? É por causa desses contaminantes aqui, ó Beleza Beleza, já era Bem, esse daqui Dá pra gente fazer a eliminação dele normal Beleza Beleza E ainda tem um boss aqui, tá, galera? Tem um boss aqui O boss daqui Pancada, viu? Eu ainda não escolhi uma estratégia pra ele ainda não O boss daqui é pancada É o lixeiro Vou mostrar pra vocês Depois do lixeiro Quando a gente finalizar aqui Beleza Beleza Quebrou Ei, caramba Corre, corre, corre É muito bom E olha que eu vi com a sopa bem, tipo, normal, tá? Só pra proteger mesmo Pra não ficar recebendo muito golpe Né, mano Olha esse zumbi, mano Tô com sede de novo Beleza Vamos continuar por aqui Botei um caído Beleza Já era Esse aqui Vamos fazer a eliminação dele logo na pancada Perfeito Caraca Deixa eu tomar aqui uma água Vai mais uma, né, mano? Nossa, mano Essa zumbizada aqui é insana, tá? Tem que voltar pra pegar a água Já era Ui, me acerta não Caraca, velho Ah, não deu tempo Perfeito Perfeito Já fizemos Nossa, mano A eliminação do tanto de mil Que a gente já fez Ainda tem mais Vamos comer aqui um barato Aí, perfeito Quebrou Deixa eu colocar aqui de novo Olha o tanto Que já gastou É que essas faquinhas Elas tá sem modificação Tá, galera? De início Você vai tá assim também, né? Geral vai tá assim Eu não gosto muito De deixar esses corpos Espalhados aqui Tá, galera? Vamos já começar A recolher alguns itens aqui Vou recolher tudo aqui Tá, galera? Rapidinho Pra falar a verdade Eu vou colocar os itens aqui Tá, galera? Colocar tudo aqui Nesse baú aqui, ó Vai ter Essas coisas que provavelmente Vai vir dentro dos mobs Vou colocar pra cá Deixa eu colocar essas coisas pra cá Né? Quando eu vou tá utilizando aqui Beleza? Agora eu vou recolher Todos os itens aqui Beleza, galera? Então eu recolhi ali Todos os que estavam lá fora, tá? Olha o tanto de coisa Que a gente tem aqui Eu não abri os baús ainda não Pra mostrar pra vocês Tá, os itens que a gente vai conseguir Aqui nos baús Certo? Vamos continuar aqui Fazendo a eliminação deles E já a gente troca lá A caixa com o Murdoch Fazer a eliminação logo dele aqui Que ele é chato pra caramba, velho Mano, esse lixão aqui Ele é muito legal de se fazer Tá, galera? Nossa, toma Mano, é um mapa muito Tipo Ele não é difícil Não é fácil Entendeu? É interessante Os zumbis A estratégia que você tem que ter Pra fazer ele Gostei bastante Sucesso, tá, galera? Esse jogo aqui tá Tá envolvendo bastante aí, mano Ai, não, 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 não Só isso aí que eu não gosto Tá, ó O zumbi lá do Rola, vai me acertar de novo Zumbi lá Noscafundando, eu juro Beleza, já conseguimos bastante aqui, tá? Perfeito Vamos abrir aqui o que tem no baú Uhul, moleque Já conseguiu a modificação Sucesso demais Vamos lá trocar essas coisas aqui, tá? Vamos colocar Vamos ver o que tem aqui Se dá pra levar Ó Eita Pega, mano Muito bom, hein, galera Nossa Pelo que minha vitória tá lotada aqui Deixa eu Vamos ver como é que tá aqui Eu não vou comer esse barato aqui logo Certo Então olha aí, galera Fora o prego também Vamos Colocar algumas coisas Eu vou colocar Esses itens no baú Vamos lá Trocar uma ideia com o burdock Vamos mostrar os itens aí Que a gente consegue Vamos colocar aqui Beleza Agora a gente troca os itens aqui com ele Tá vendo lá A gente coloca as barras de chocolate aqui Ele pede 20 barras de chocolate Ó lá A gente pega Coloca mais 20 aqui, tá? Certo Duas caixas Ó lá Concluímos aí o objetivo, tá? Então perfeito Lixeiro Ah, mano As que eu tenho na base Eu devo ter umas 60 80 barras de chocolate Dessa daqui Eu vou deixar pra fazer um vídeo Separado, tá? Aqui eu já vou mostrar pra vocês Como que funciona Aqui, ó Vamos usar Olha aí, galera As peças do carro Eu já consegui carne Vamos Vamos dividir aqui nos baús, tá? Que ainda tem mais inimigos Tá? Não, ainda não Fica por aí Não, oxe Não vai embora não Não vai embora não Ainda tem muita coisa, rapaz Vamos colocar essas coisas pra cá Certo? Deixa eu não ficar perdido Muito bom, tá, galera Perfeito isso daqui Vamos abrir outra caixa E olha aí, galera Olha aí, galera Peças do motor Também Beleza? Olha isso daí Que sucesso, hein, mano? Sucesso demais, tá, galera? Pra não falar demais Agora vamos lá Vamos continuar fazendo a eliminação dos inimigos aqui, tá? Mano, o vídeo vai ficar bem longo Mas vai ser completo Eu quero mostrar o mapa todo Pra vocês Todos os loots Então se você gosta aí, galera De vídeo longo Deixa aí nos comentários Pra eu saber, tá? O problema eu acho que vai ser essa água aqui, mano Ai, não Vou ter que na base pegar a água, galera Acredita? Vou pegar aqui essas coisas Vamos ver se a gente dá sorte De dropar um Um cantinho de água, né? Ah, o citente sujo Ah, um contra O que eu não gostei foi isso, tá? Deixa eu fazer logo a eliminação dele O que eu não gostei foi isso, mano Dos zumbis causarem sede Vocês viram que eu ainda trouxe Bastante água aqui Não, o personagem já tá morrendo de sede já Vou ter que ir na base Caraca, mano Vamos comer isso aqui Ah, moleque Não contavam com a minha astúcia Eu acho que esse barulho não é do Chapolin, não Eu só não lembro de terra Vai tudo bem Vamos lá Que aqui a gente já conseguiu pelo menos um lanche ali, né? Tem mais... Opa Você não quer acabar, rapaz? Tá só no começo? Eu vou tentar abrir aquele baú ali logo, mano Pra ver se... Opa Toma Pra ver se eu descolo mais algum barato Senão vou ter que voltar pra base mesmo Caraca, velho Tanto zumbi que tem aqui ainda Rapaz Ai, 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 ai Me deu Eu acho que vou deixar um zumbi me matar, tá, galera? Eita Ou vou morrer de sede Assim eu economizo Energia, tá? Ih, caramba Quebrou Não, não, não Não vai não Não vai não Não vai não Não É, deixa ele embora, tá, galera? Eu vou deixar o personagem morrer aqui Vamos ver os itens que eu posso estar levando Pra base, tá? Que dá pra você levar os itens Deixa eu já colocar os itens aqui Pra eu estar levando pra base Galera, sendo que eu tenho dois aqui, ó Mingau de abóbora Mano, eu vou fazer o seguinte Eu não vou pra base, não Eu já tava pegando os itens aqui Haha, deixa eu tomar esse Mingau de abóbora aqui, tá? Vamos continuar aqui fazendo a eliminação deles Deixa eu até encher aqui a vida, então Deixa eu comer um barato aqui E ela na base lá Pegar os negócios Mas vamos continuar fazendo aqui Caraca, cadê a comida? Se for necessário, eu volto pra base É que esses zumbis, eles dão muita sede, mano Não acredito nisso Pronto, põe um pouco aqui Já encheu a vida Vamos voltar O zumbi voltou Você pode fazer esse esquema também, tá, galera? É que eu... Ui Tipo, ficar voltando, né? Opa Pra dar um dano maior nele Mas só que aí, rapaz, tem que ter paciência Dá pra fazer isso Olha, vamos pegar aqui as coisas Beleza Vocês viram o tanto de peça do carro aí que a gente conseguiu, mano? E como é fácil matar esses zumbis aqui Nossa, pode estar pegando muita Mas muita mesmo Esse Jorge também causa sede Também causa sede, mano A gente já reparado nisso Beleza Já foi feita a eliminação Tomara que a gente consiga mais alguma coisa Opa Deixa eu tomar mais um aqui Não deu, não deu Olha o lixeiro lá, ó O negócio do... Do mapinha Pronto, já encheu pra 24 Tem mais inimigos ali Mas são poucos, tá? Tomara que venha aqui Opa Nada Nada Chamar atenção desse daqui Olha o skin sujo Ai, clama Não, toma Ai, também acertou Vamos ver o que tem nesse baú aqui Tomara que tenha alguma coisa Ah, aqueles zumbis ali não são infectados, tá? Ainda bem Ah, moleque Uma besta Uma balestra Muito bom Muito bom, muito bom Vamos colocar esse aqui Pra liberar o inventário Muito bom Beleza Esse aqui Ih, rapaz Não problema Vamos já basculhar tudo aqui Depois você pode vir Só foi uma Só foi uma Só foi uma Tadinho Beleza Vamos sair daqui Perfeito 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 Vamos pegar essas coisas aqui Se você Porém, galera 93 Aqui Bem na manhã Bem na manhã E galera E galera Confirmado Não faça isso com Com os itens em mãos Ou eu tinha Ah não Eu tinha gastado já A Opa, caraca Ficou cheio Eu já tinha gastado já A lança, né? Deixa eu colocar aqui Aquela faca, né? Eu já tinha usado ela, né? Perfeito Então vamos colocar aqui Prontinho Ó Pegamos tudo Agora vamos continuar Fazendo a eliminação Aqui de tudo, tá galera? Mostrar todos os locais Aqui pra vocês E por último A gente vai lá no lixeiro Lá Vou mostrar pelo menos Como que ele é Ó lá O zumbi Encheu Agora vou utilizar Essa balestra aqui Tá? Ela é lenta Não gosto dela Mas é o que tá tendo Mas é o que tá tendo Beleza O inventário tá completamente cheio Ah, moleque Que garoto Olha aí, galera Esse aqui foi uma pistolinha Mano A gente gastou quase A gente gastou Tipo aquelas facas De arremesso Que é fácil fazer, tá galera? Não é difícil, mano Se você tá seguindo As dicas do canal aí Você tá Você tá Vixi Você tá de boa, mano Você tá com um monte De De dicas aí Interessantes, né? Você já tá profissional No jogo Agora vamos fazer A eliminação desse daqui Olha o tanto de zumbi Que ainda tem Perfeito Subiu Vamos agachar Fazer a eliminação do outro ali Esse aqui Como ele é meio chatinho Rapaz, eu tô sem arma aqui Vai com essa mesmo então Essa daí eu não vou ler Pronto Já era Game over Caramba Esse aqui viu a gente Perfeito Game over Continuando pra cá Esse aqui agora Ah, cheguei muito perto Ele vai me bater Bateu não Perfeito Agora esse aqui Marve sujo Ah, ele correndo Ele vai me acertar, mano É, esse aqui é tenso Pra fazer com essa balestra Tá, galera? Esses aqui Guarda de faca De arremesso Pra você Pra esses zumbis aqui Usa essa balestra Ih, era pra eu ter acertado ele Usa essa balestra aqui Nos zumbis menores, né? Que são lentes Esse daqui Ele Não é bom, não Ó, esses aqui Até que vai, tá? Beleza? E vocês viram Vocês viram mais ou menos A quantidade, né? De itens Que foram gastos Aqui Isso que eu fiz No modo Completamente Econômico Se for parar Pra observar, né, mano? Aqui tá o modo Mano Super Econômico Eu acho que não tem Nenhum vídeo Relacionado a isso A esse local Dessa maneira Que eu tô mostrando Pra vocês Tá, galera? Eu acho não Tenho certeza Tá, galera? Não tem Nenhum local Mostrando Essas dicas Aqui Corre Vou gastar logo Essa arma aqui Opa Perfeito Acabou Agora vamos pegar Umas armas aqui Tá, galera? Que ficou pra trás Prontinho, galera Já peguei as armas aqui Caraca, mano Eu tô com um monte De itens já, tá? Olha os zumbis ali Agora vou ter que fazer A eliminação deles Assim mesmo, tá, galera? Pronto Ó, o outro Nem viu a gente, mano Que distraído, hein? Game over Vamos recolher Esses itens aqui Rapidamente Agora bora Fazer a eliminação Olha o último Zumbi que tem aqui Cara Eu vou fazer o seguinte Ainda bem que eu tô com essa arminha aqui Vai ser o jeito Usar ela, tá, galera? Já era Nossa, mano Barato Foi, sério Então limpamos Todo O local Aqui, tá, galera? Muito bom mesmo Vamos ver Todos os itens Que a gente conseguiu Aqui, ó Vamos ver aqui Fora o farm E fora os baús Que ainda tem lá fora Tá, com os hiders Os hiders lá, galera É mais pra quando Você já tiver Já avançado No jogo Se eu conseguir Até pra você limpar Só que você viu Que a gente já gastou Bastante recurso Nisso daqui, né? Imagine lá Limpando os hiders Mas você fazendo Sempre esse local Você vai conseguir Você vai conseguir As armas Itens necessários Pra você poder Tá Fazendo A limpeza Do local Tem aquele baú Ali ainda, né? Conseguindo esses itens Aqui também Barras de chocolate Um monte de coisa Ali Eu mostrei pra que Que serve Agora vamos ver Aqui Só pra mostrar Pra vocês Como que funciona O lixeiro E tal Tá tirando, hein? Fica mais importante Porque eu tô com um monte Certo? Entra aqui Pega os baús E tá no pé Se você tiver Mais nível Aí você volta Aqui E faz este Este local Tá, galera? Então é isso, ó Deixa eu tomar Esse aqui Depois eu volto E pego aquilo ali O bom, tá, galera? Que dá pra gente voltar Nossa, o barato chega Você viu? Ó o O lixeiro ali Onde ele tá Tá vendo, ó? Ele só vai Vem em cima de você Se você Atirar nele Então vamos sair logo daqui Antes que dê algum erro, tá? Eu vou ver se eu acho Algum esquema Pra poder estar limpando ele Mas o vídeo, então No caso, seria esse Tá, galera? Já tá bem longo Mas eu espero realmente Que você tenha gostado E te ajudado, certo? Então tamo junto Vou ir em casa agora Guardar essas coisas aqui Um grande abraço E fui!